Hoje é domingo, o pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, o touro é valente. Hoje é 9 de junho de 2024 e vai começar uma showcase a partir de agora. Lançamentos para Xbox. Rodolfo, como assim Xbox? Tá certo isso? Sim, eu quero ver as novidades com vocês. Eu já estava sabendo que teria algumas coisas interessantes. Esse início de 2024 foi tranquilo demais, de forma geral para todos os gamers. Quase não teve novidades satisfatórias, aquelas que geram hype. E essa showcase aí promete, eu quero que você se acomode, nós vamos ver juntos. Não todo o conteúdo, eu vou fazer igual eu faço em Review and Stuff, eu vou fazer os cortes e vou colocar as partes que eu achar que mais me geram hype, que mais me agradam. Então aí começou, vamos ver. É um joguinho de guerra. Call of Duty, Black of PC. Tá, ó, eu não sou fã de jogo de tiro, vocês já cansaram de ouvir eu falar sobre isso. Então esse jogo eu vou pular, vamos ver o próximo. Before he became a hero, antes dele se tornar um herói... Algo sinistro acontece atrás das montanhas... E abrindo um parênteses, meus amigos... Não jogamos mais jogos, nós jogamos filmes, cara. Olha a qualidade disso, isso é um filme. Caraca, hein? É outro jogo de tiro, eu não sou fã. Esse aí tem uma temática diferente de guerra, né? Não deixa de ser guerra. Mas bem diferente de toda a forma que tá me prendendo aqui são esses gráficos. Vamos jogar... Vai lançar um jogo em terceira pessoa. Que bate em muitos filmes. Doom! Dark Ages! Doom, cara! Isso é Doom com essa qualidade pra 2025? Caramba! O Doom é de tiro! PC! Xbox Series X... PC pra PC, cara. Eletronic Arts, apresenta... De armas futuristas, vamos pra Idade Média. Marcos, flechas... Maria... RPG, o filme, apresenta... E... Esse é o Elf! As suas orelhas, o emprega... Estrelhas também... Cinematão... Graf... Veja, cara. Olha... Olha esse dragão, cara! Tomara que a gente possa voar nele, hein? Ficou muito massa pra... Pra ser só... Uma cena. Tem que poder jogar com o dragão. Ixi Maria... Dragon Age... Em 2024... Pra PC, cara! Xbox, né? A Showcase é de Xbox... Mas tá vindo pra computador também. Ela tá sentada num peixe gigante que fala... Esses bichos que tá comido é algum... Bichão gigantão mesmo, hein? Você mudou o caminho? Você disse que me ajudou a encontrar minha mamãe. Eu não tenho a disposição para ser gator snacks. Bem, eu nem mesmo. Nós vamos seguir. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Eu estou bem. Tem uma igreja com uma grande bellão. Vá, vem e ringe. Você quer que ele venha correndo? Tom não pode ir para o som do bellão. Algumas igreja que tentou ir para ele. E ele não levou que isso, cara. Se você ringe essa bellão, ele vai escadar. Você melhor não escadar. Eita, saiu do peixão, já pode jogar, ó. Que jeito melhor pra você começar um jogo do que nadando no peixe gigante. Espera, o que nadando é o gator? É isso que ele estava com medo, hein? Oh, menina. Oh, help me help. Eita, apareceu um demônio do meio do nada. Não tem nem perna. E quer brigar. Ela usou as adagas mágicas, ó. Gigi. Olha, ela purificou o lugar, ó. Então a floresta foi tomada pelo mal. E ao lado dessa jovem valente, nós vamos enfrentar terríveis criaturas e devolver a vida à floresta. Olha, ela voando, cara. Ah, que massa, cara. Muito massa. Um novo personagem, um novo jogo, uma nova história. Vou abrir um parêntese aqui. Estava na hora, né? Ultimamente eu só ouço falar em remake. Não é? Nada conta. Mas tem uma personagem nova, com a historinha nova também. É muito massa. Ih, era isso que o peixão estava com medo. Olha o tamanho desse jacaré. Salt of Midnight, pra 2025, pra PC também, cara. Tá ali, ó. Cinemática. O jogo inteiro que eles estão nos apresentando é uma cinemática. Mais um dragãozão. Pior que eu acho massa, viu? Eita, eu reconheço esse personagem. Então até esse joguinho virou um filme. Nunca que eu amei mais remédios. Olha aí. Rapaz, tá mais simpático que o Brad. Weaving upon the very threshold of death. While new hope blooms on the horizon, the final battle draws near. Now, in the darkness. At the very heart of the world. The drums of War Thunder, once again. E, ó, se inspiraram no Gohan do futuro pra fazer esse personagem. É a cinemática, tipo, nota 10. Eu sabia que era o World of Warcraft. Assim que eu vi. E é pra esse ano, ó. 26 de agosto, cara. Konami Digital Entertainment. A última vez que eu ouvi falar da Konami foi em Yu-Gi-Oh! Duel Links. Se tiver escrito ali, Kojima vai ser sucesso. Vai ser canônico. Tem que ter Kojima. Muitos jogos se inspiraram nisso daí, hein? Nessa franquia. Assassin's Creed mesmo é um. É, tá com a cara do Solid Snake mesmo, hein? Ele não envelheceu nada. E nesse filme... Não é um jogo, é um filme que nós vamos jogar. Que eles estão apresentando. Ele ainda tá novão. Nem cabelo branco ainda tem. Olha lá. O Metal Gear da nova geração. Apesar de não ser fã de jogos de tiro... Cara, Metal Gear eu acho massa. Acho muito massa. Metal Gear Solid 8. É uma showcase de jogos de computador disfarçada em Xbox. Apesar de não ser fã de jogos de computador, você não deveria. Se você é um deus, você é um deles. Por que eu faria nada para ajudar alguém que eu quero matar? Se você quiser, eu vou dar para você. Essa daí é bem mais dinâmica. Não é na floresta, é na Idade Média. Olha! Massa esses cenários, hein? Menina rápida. Vamos lá, meninas. Me luta e morre! Olha lá, ela vai encarar o grandão. Não tá nem aí. De 18 de julho de 2024 para PC também. Que isso, cara. Abriram a torneira de lançamentos para jogos de PC, para jogos de Xbox. We return to you now, as the gods of mankind. Olha! Ei, Id. Rulers of the Greeks and the Norse. Cara, é um jogo que já é massa, cara. Não tem mais para te inventar. E eles conseguiram inventar outro? Não acredito que eles conseguiram fazer outro. Então, rise and wield my wrath. Command, beastly chaos. Não acredito que eles conseguiram fazer outro. O que tinha já era massa. E olha o tamanho da galinha. Olha o tamanho desses titãs. Apareceu os serveros ali. Age of Mythology. Ritual. Setembro de 2004. Ok. Playground Games. Ok. Você quer saber tudo sobre heróis, querido? Tô sentindo uma pegada cômica aí. Tô sentindo uma pegada cômica aí. Já gostei. Só tô vendo um véi de cabelo branco falando. Aqui ele está, em toda a sua finera. Tchau. Que gila, cara. Que gila, cara. Que sapão gigante. Você é, literalmente, meu favorito. Os haters. É como um fã-club. Mas nós te amamos. E o sapão gigante. Por alguma razão. Mas é mais do que isso. Eu tô gostando dessa pegada cômica do trailer. Tô ficando no hype. Tá bem na idade média. A história do jogo, né? Na idade média. Tá nota 10 pro que eu tô vendo até agora. E não vi gameplay. E nem ação de nada. Pá. Ah. Terrificante. Então, sim. Eu conheço essa garota de uma vez que fez. A menina do lado dele. Fable. Tá, parece ser divertido por esse trailer. Gostei. A história nova também, né? Personagens novos. Pra 2025. Asobo Studio. Asobo. Que nome engraçado. Asobo. Red Bull. Se dá asas. Uai. Mas esse jogo já tem. Não precisa. Precisa? Se é de simulação. De avião. É. É um jogo de simulação. O céu não é o limite. O céu não é o limite. Tá, o mundo tá mais detalhado, né? Tem mais. O jogo tá mais rico em detalhes. Olha ele jogando água no incêndio. Deve ser a missão, né? Explore o mundo. É. Bonito, tá? Tá, parece legal. Olha, Rio de Janeiro. Fiz Redentor. Tá, parece um jogo legal de se explorar o mapa. Porque estão mostrando. É de balão, a gente pode andar. Tá, bem bonito. Aurora. Tá, bem bonito. Microsoft Fly Simulator 2024. Dia 19 de novembro. Lucas Filme Games. Você é seguro de que você quer investigar essas coisas? Ah, esse cenário não é Star Wars. Star Wars aqui. O que você vai fazer, Indiana? Eu tô falando! Nós estamos jogando é filmes! O boss acredita que eles mantêm um tipo de poder. A descobriu que eles podem mudar o mundo. O que você está fazendo lá? É uma franquia de filmes famosa e agora tem um jogo. E ele é o personagem do jogo. É o ator dos filmes. Chegamos ao momento em que perguntaremos um para o outro. E que filme você vai jogar um? Hoje eu vou jogar Star Wars. E você? Bom, eu vou jogar Indiana Jones. Não, eu quero jogar Tomb Raider. Não, eu quero jogar Red Dead Redemption. Não, eu quero jogar God of War. Filmes, meus amores. Ele é tipo a Lara Croft. Ele fica buscando... Artefatos valiosos. E aí, geralmente ele pisa o caminho de bandidos nas suas aventuras. Porque sempre o que ele quer, os bandidos também querem, sabe? Sempre uma coisa assim. Aí, ó, ele está perguntando cadê a pedra aí. Ele não sabe cadê a pedra aí, ó. Indiana Jones, cara, velho. E aí, ó, ótimo. Os americanos nascidos nunca entenderão. Está muito bem feito, né? Total e absoluta devocidade da terra de Pai. Você não tem um propósito. O que você tem são os seus cartões americanos estúpidos. Chuchu, chuchu. Ha, 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 ha. Aí você dança a ruquil. Ha, 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 ha. Aí ele tá falando que não pode entregar o que ele não tem, ele não tá com a pedra. Esse é o artefato então, valioso, da história do jogo. Eles vão obrigar... Uuuuh, menina! Que audácia! Ela... Vocês viram? Que que é isso? Eu não pensaria de sonhar mais. Caraca... Aí agora ela vai e perde o negócio. O negócio já tá desmoronando. Ainda me caiu! Chicote! Minaria! E Indiana Jones! O grande círculo! e para agora ó para PC para 2024 também a mesma extensão Transformers E vai ter que fazer E vai ter que ir E vai ter que ir com a gente E vai ter que ir E vai ter que ir para frente A gente vai ter que ir e parece um belo royal de robô sabe o pai só que você tá usando os roupazinhos não é não parece e mete a breaks para 2025 não é transformers e vai ter aberto em agosto agora de 224 é o nome da bonita com espada na mão e Olha A jovem valente Sua espada Luta heroicamente Contra o monstrão Rapaz Você tem uma magia de cura? Aí sim É um RPG Zão É no Japão né cara Os japoneses viajam na maionese né Com sobrenatural Aqui a gente tem o Sarsipiriri Amungo sem cabeça Né aí é esses bichão doidão Pra 2025 Aqui os produtores estão Comentando sobre o novo Call of Duty Particularmente jogos de tiro não me atrai Não me deixa no hype Então eu deixei A showcase dele de fora Se você viu ela completa E viu algum outro jogo que gostou Que não está aqui É porque também não me deixou no hype E de toda forma Eu espero que você em casa Tenha gostado Agradeço a atenção carinho Vejo nos próximos vídeos Salve E